Em 2021, os ataques informáticos cresceram, em média, 50% em todo o mundo. Todos os dias, as notícias relatam uma nova empresa que sofreu um ciberataque. Em média, um ataque ransomware custa 4 milhões de horas. As consequências podem ser nefastas para uma empresa. Os impactos financeiros negativos. A reputação da empresa. Perda total de dados. Falhas na disponibilidade de serviços para colaborador e cliente. A continuidade de negócio é gravemente afetada, podendo em alguns casos levar o seu encerramento. Perante este cenário, é imperativo que as empresas coloquem a segurança dos sistemas de informação no topo das suas prioridades. A Cónica Minolta disponibiliza um conjunto de serviços na área da segurança e disponibilidade de IT que ajudarão a sua empresa a reforçar a segurança dos seus sistemas de informação. Analisaremos o estado atual de todo o seu IT para que possamos aplicar as medidas mais adequadas. Conte com a equipa de especialistas dedicados para monitorização e resolução de incidentes, mitigando os riscos. Liberte-se das preocupações do seu IT, garantindo a continuidade do seu negócio, com o seu parceiro de IT ideal. Lembre-se, o sucesso do seu negócio depende da importância que dá ao seu IT. Saiba mais em Cónica Minolta.pt A Cónica Minolta.pt A Cónica Minolta.pt